Como hackear o povo num pocket, ter moeda infinita e desbroquear as roupinhas? Ei menino imoral, olha o diabo desse celular e vai almoçar, come? Vai começar, não quero almoçar não. Como juntar botinha pra ele ter um filho? Eita quentura do... Boa menino! Esta quentura eles são levando pra caixa praga porque a deus é poderosa. Olha a mamãe tá de cinema alugida aí ao dia todo e no diabo deste celular. Uhum, ou né? Moção olha, eu sou infeliz, o hotel vai chegar no meu celular, não tá? Não, não é o seu não. Basta merda aqui, moral. Infeliz da última vez, encheu o meu celular em rede de virus, quer encher de novo. Ah! Olha esse negócio de virus, até no celular esse Coralabob está metendo. Não papai, isso aqui é a marmotagem que ele fica instalando aqui. Ih, lacração perdida, hein? Vou tomar a ver ele burinar aqui de novo. Mestre, pra tu ver se não te adoece. Essa farinhazinha aqui, papai, pra me bagaçar nesse mamão. Quando ele ficar bem, vou pegar de novo. Pode ler rápido. Estupar e não comece, não pá! Tem que aprender a dirigir logo, logo, Big Big. Tirar tua habilitação, bora. Brrrrrrrr. Eita, dois filhos desses pinhaços, viu? Uma só essa, hein, menino? Uhum, isso já chegou, né? Big Big tava na aula dele, na autoescola. Ah! É só na baixa da água mesmo. Meu feca, só se fazer, menino. Vai dar um sabuglininho pra aquelas pai correr ali. Uhum, ou né? Vai lá, Big Big, que eu vou te mandar de carro, tá? Pra gente brinca de novo. Estes filhos tem a mal da ponte. Tudo que fazer, embala esse sal quente, viu? Desconjura, chega até marrom. Bota esse pato no pé da cajureira, filhos. Bora, imagina isso aí. É brinca no pé das costas. Um menino monstro em pé, ligeiro. Uhum, calma, o robô tá indo, né? O cabelo todo correio nessa casa aqui, hein? Ei, camisa só na cor de ababa bonita. Me jajalei. Olha aí, papai, a bichona achou que ficou assentada, viu? Olha aí a bichona aí. Eu falei, quer assentar em ti? Vai pra onde comer o rádio? Ora pra onde? Vender. Vê se pra mim, troca uma garapação de cana nele. Bele, com uns piqui. Mas só na baixa daí. Pode guardar esse bichão aí. Onde é que tu achou? Esse rádiozão, papai que me deu de herança, viu? 1.232. Povarada, deve ter sido a mesma sala que Jesus, ó. Não sei como virou foi pedra ainda. Vou vender esse bichão aqui. Chuga tá nojinho. Esse é o único adencapador que eu tenho. É cheio de figurinha. Pode deixar lá, é meu. Tô nem tu escolha esse caderno, hein? Filiz. Vou trocar esse bichão aqui pra uma carrada de piaba, viu? Esse bichão do rádio eu, né? Vem gritar aqui no pé do meu vento. Não te pipoca se pá no pé de tuas pinhaças. Imoral. Ô, né? Como eu sou essa, menino? Tá dando corrução aí, filiz? É que o pessoal do Tik Tok nem me segue no Instagram, né? Tinha quase oitocentos mil aqui e ninguém segue a gente no Instagram. Ô, diabo. De Instagram é bem, nem se dá nem dinheiro. Mas eu te poupa nessa, viu? Cês têm a malda pão hoje de seguir aqui no diabo do Taku Taku e não seguir no Instagram do meu netinho. Vai, tá vendo? Enfim, o senhor tá aí doido é com jeitinho. Seu pessoal não vai, não. Ô, tu me respeita, moral. Demora ainda, filiz. Ai, não tô dizendo bem, viu? Já não tem esse gradiado só com o diabo pra te bagaçar, hein, filiz. É zoeira, hein? Corre não que é pior, hein, filiz? Ô, menino moral, viu? Dá pra maluquita do diabo, viu? Eu juro. Ah, escuta, isso aqui é o Instagram, viu? Vamo pegar quarenta, cinquenta, até cem mil pra gente conseguir, a gente que é bravo, viu? Então você que gosta do conteúdo, já segue lá pra ficar podendo as novidades que tem todo dia. Tá perdendo humor, porque todo santo dia tem humor nos stories. Tá perdendo muita coisa, cara. Então segue lá, não perde tempo, tá? Vamo pegar cem mil logo de uma lapada. Tá pronto, doidinho. Vou rebolar já, tá? Pode rebolar, aqui não passa não. Rebola. Secretária. As vezes pensa, hein, fala. Uma fila é essa, hein, bando e filiz? Já deve sair do diabo da caixa da manila, né? Não, já chega na hora errada, né? Fale baixo, meu filho. Pensa que tá falando com seus parceiros, ó. Que bagaço. Esse gradiado não pede teus pinhaços, viu? Eita, que tura do diabo, menino. Tura de nada tá pra pegar fã, menino. Só de pintura aí, só levando pra caixa, pai, porque Deus vai pro derrota, viu? Ei, free doido, ó. Sala tudo, mas isso aí, né, bando e filiz? Demola ainda! Hum, hum, foi inefício sim. Na onde é que tu vai fazer fim nesta cidade, moral? Ô, menino da moda pode, viu? Depois pega um câncer de pele, ele não sabe pro que diabo foi. Esse diabo é que Deus tá fera. Ô, bandinho, menino de moral, viu? Chega a caixa, tá meio que fogo. Desconjuro. Eu não sei como o diabo não derreteu isso aí. Bora, menina, julista, vai comigo no vai que tá pra pegar fogo, menino. Eu não sei, vovó, tô pensando ainda. Tá cagado com o farreiro, que é só ficar minha paciência, menino. Eita, pintura amaldiçoada, menino. Trai mais jujuba com meu big big. Chega, chega, cadê o homem, cadê o homem? Tô, acabei de ar com o cheiro verde. Um quilo de azeite? Tá bom. Ah, Matheusinho, não escutei nada. Vai lá ver se ele escutou. Vai lá correndo. Tá bom, vovó. Vovô, a mamadeira de você trazer um quilo de dança de leite. O almoçozinho tá quase pronto, meu filho. Cadê o Matheusinho, hein? Tô, pintura amaldiçoada, menino. Rapaz, se uma horinha dessa ele não tá aqui atordando meu juízo, deve tá lá naquele terreiro ré, que tá achando medo de se adoecer. Ah, é, né? Por aquilo que ele não vem, eu boto aqui o teu. Cadê, AX? Bota o meu derramão na beira, que eu tô com uma fome chileiro, viu? AX nunca deixou esse seto feio de comer igual o jumento. Cadê aquele menino, hein? Menine MORAE? Que foi, eu não fiz nada, não. Mas será o benedito, rapaz, tu já tá abundando com esse gato aí, né? Esse Moral e o gato pô, de pô, de pôr, de pôr, de pôr, esse gato, é ele. Não tem o moda pôr de bem, ele ficar pegando esse gato aí cheio de pelo. Eu tô pra arrasar a mesa de vidro aqui, pô. Pó, cai na cabeça dele. Você muda toda corra na agressão, né? Deixa o big-big eu só. Ah, desde que eu faço essa besteira, menino, é bom de pé, que a minha almoça vai, culo minha! Ô, tome, não judeia não, só raia com ele, não judeia não, é, Matazinha, esse almoçozinho já tá pronto, viu? Tá bom, vovó, vai embora, big big, depois a gente briga de novo, tá? Ah, beediado lá, estimouro, ah, marido, isso que eu juro, viu? Eita, quentura do dia! Ah, bom menino! Terezinha, nós já tá pra pegar pouco... O moço, eu acho que tu não foi me seguindo, hashtag vai! E moral, a gente fechou esses 30k, pelo amor de Deus! Se você que não segue ainda, segue lá, pelo amor de Deus, bandinho filhos! Mas eu não tô dizendo mesmo, viu? Não, 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 eu tô falando no sério! Pesta aqui, no Instagram, aí tu vai lá, né? Aí tu segue! Segue lá, que a gente fechar pelo menos esses 30k hoje! Tomara ver se não fechar! Vou bagaçar cinco dedos na cara de um, viu? Aqui ó, tá bem que rima, 29,2! Quando eu voltar, o que eu quero é 30k! Viu? Esse heralzão, ó, que eu vou fazer, ó! Vambora, eu falo que esse salão calinha, rapaz, é pronta! Sabe esperar, sabe? Tribu full, te acalma! Eita, que tritura do diabo, menino! Teresina já tá pra pegar a fã! Uma só essa, hein? Já tô brindando aí, mão de moral! Eu falo! Vai, é um serãozinho reminha aqui, rapidola! Eita, melocêzinha rebota do diabo! Aí, D.A.X., vai com esses morais aí, ó! Caixa no meio de adoecer! Eu não falei, bestinho infeliz, não faz esse job! Que isso aí da noite pra matar um! Agora, desce aí, vai! Papai, a gente tá quase terminando aqui, né? Não vai, não! Pena! Vamos te pagar essa melocê aqui, que eu não terminei ainda, viu? Infeliz! Ah, e esse carro de mão aí tá? Pode forcer o ratinho papocado na cadeira de um, viu? Ah, é mesmo, ó! Demora ainda, meu filho! Por nosso esconderijo, bora! Tá bom, tá bom! Ei, pimpasório, menino! Ei, menino moral! Cadê ele, papai? Ah, se o Maurinho der, se ele não tá acordando do meu juízo, Deve tá naquele terreiro, caçando no meio de se adoecer! Deve tá abulhando mesmo, que ele acaba sem vergonha! Menino! Demora ainda! Menino imoraaaaaaaaaaala! Ah, vamos brigar comigo, né? Não fez nada! Ah! Se não já tivesse feito, né? Oi, menino real, pipasão daqui dos anos 40, que papai fazia pra nós! Aham! Cabe é isso? Menavou isso aí! Aham! Tô tá aí por fora, meu filho! Se não avou, papai! Conta pra aquela historazão lá que a gente soltou naquele dia! Aham! Até o dia que teve uma tempestade! Aham! Só podia ser mesmo! Cabe é isso, tia filho! Se as trevenas ficarem neste sol pleno uma hora da tarde, meu filho! Vai te aboecer, meu filho! É mesmo, papai! Por isso que o rapo é tontinho, viu? Isso aí passou, mas tem uma doença! Agora é minha vez! Oh, menino marmoteiro! Já está neste sol, imorá-lo! Eita, quentura pra judiar de um, viu, menino? Tem tamborê, tem puf, tem derrede! Vê, cara! Quanto é que tu acha que o tamborê aí, hein? Ah! Tamborêzinho aqui tá barato demais, meu patão! Deixa eu ir pra perto do senhor aí, pro senhor olhar! Tamborêzão, menino! Tá quanto isso aí no chiado, hein? Ah! Negócio de chiado, meu patão! Aqui você dá 100 pila a unidade! Baratinho! 100 pila? Você quer jogar 100 pila na hora dessa carreira mesmo? Ah! Meu patão, você só encontra 100 pila na minha mão! Na mão do rolo, você só encontra por 500, 700, até 1000! Ah! Desconjuro, mas é um montijão de gás de brinde, é? É isso, meu patão! Já foi! Ó, tapa naquela tisguerreve ali, ó! Ah, menino moral! Tá no meio deste sol, né? Cachando no meio de se adoecer! Aham! Aham! Ei! Ó o Vingadores Ultimato! Ei moço, quer pegar do cinema, é? Da onde, meu fi? Aí tá em 510, esse bichão aí! Cadê o ferro diabo do DVD, né? Pode deixar esse diabo aí, não vou comprar, não! Aham! Não sou de comida danada, né? Como baixar a GTA 5 no porte de um giga de memória? No hospital, na sala de cirurgia! Mas aí, sai! Senta aí! Ô, né? Tá ocupado aqui! Tu sai direito, menino! Mas desce! Meu mandado não! Bato no risco, não tinha doença! Eita, quentura amaldiçoada! Me inteira! Eles não repassaram o dia todo dia pegando fogo, viu? Comer essa bichona aqui pra aliviar! Eita, quentura do dia! Gominhe! Dá pra durazer, né? Membro daquelas da diabetes? Se não for aqui, não dão! Eu nem como, meu fi! Essas bichona aí que é bobo! Dá uma banda na zona dela aí! Aê! Cuidado que tá grudenta! Ô, belezura! É boa garar pra zona de rapadoras! Do valor de magra! Hum, hum! Minha jujuba com meu big big são nunca atrás, né? Olha, este moral passou a manhã todo dia no diabo deste celular! Não se der, não tá mais de comer, viu? Não tem a moda pode mesmo! De ficar nesse celular aí e não comer! Eu tô pra arrancar essa bosta zona aqui! Pá, boca na cabeça dele! Hum, hum! As varia, né? Tu tá só cheirando sua comida aí, né? Pode comer sua comida todo dia, né? Não tem moral! Hum, hum! Fala, vovó que botou muito! Aqui também tem mais cebola do que arroz! Com essa besteira, menino rei bom de peça! Se não quiser, bota na beira do prato! Ou então me dá que eu toro tudinho! Ixi! Hum, hum! Com todo prazer, vovó! Tirar tundinho aqui e dar pro senhor na colher! Ó aí! Ô menino do sexto feio! Desconjuro! Gostinho de picanha, viu? Hum, hum! Só se for picanha rei vencida! Meu filho, uma cebolinhazinha dessa é muita luxura! Naqueles tempos a gente comia areia, caco de jeito e era um ovinho de codônia pra 39 meninos rei desnutridos, viu? O senhor também tá dando coisa no seu tempo, né? E pra que que servia essa areia rei aí? A areia era pra dizer que era farofa, pra misturar e ficar muito e der pra todo mundo comer! Ixi! Tá repreendido! Tinha minhoca reia não? Hã! Se não tinha! Ali quero macarrão da comida, minhoquinha!